Vem ver o primeiro sol E pro mundo inteiro a porta do sol Welcome to Paraíba Bienvenido a Paraíba Welcome to Paraíba Bem-vindo a Paraíba Vem ver mais que sol e mar Vem ver, vem ver A história que é secular Vem a festejar, vem de entender Vem ver a nossa cultura Sentir a nossa mistura Sabor e a nossa arte O calor da gente Abraça a beleza pura Se joga na aventura Com a força da estrutura Que segue em frente Vem a ponte Paraíba Bienvenido a Paraíba Vem a ponte Paraíba Bem-vindo a Paraíba Vem ver o sertão trilhar Vem ver, vem ver A pedra que é milenar Venha festejar, vem de beber Tem festa na Porturema Tem cenário de cinema O sol perfeito se ensina o sabor do sol No prédio No prédio o rio abraça A história que enche a traça Viver esse estado de graça é tudo de bom Que é ponte Paraíba Vem a ponte Paraíba Vem viva a Paraíba Seja bem vivo Vem ver, vem ver Vem ver Vem ver É o ponto Paraíba, definido a Paraíba É o ponto Paraíba, bem-vindo a Paraíba Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver